Senão você tem que provar. Caralho, o cara tá solto, né, mano? Que bizarro. Agora que você lembrou. É, que às vezes a gente esquece que o Brasil é o Brasil, tá ligado? Pois é. Que foda-se, que é loucura total. Sabe quem gosta do Lula solto, né? Boulos. O candidato do Lula é o Boulos. Mas ele nem tem chance mais o Boulos de ganhar. O quê? Você tá louco? Pra prefeito? Pô, ele não tava em último lá? Imagina, cara. O cara tá em terceiro ou quarto e outra, ele tá em ascendência. Esse é o perigo. Todo mundo tá declarando apoio pra ele. Caetano Veloso, Emicida, papapá. Ele é o Beato for People, cara. Isso influencia a gente pra caramba. Ó. O que é esse Beato for People? Eu sei o que é. Sabe um dos colégios mais influentes de São Paulo? Beato for People, gostei. É o Colégio Santa Cruz. Quem ganhou a pesquisa pra intenções de votos pra prefeito? Boulos. A nossa elite está votando em Boulos. Ah, mas normal a elite votar numa parada mais esquerda. Cara, o problema é que a elite começa a influenciar o resto da galera, né? É, opa. Pô, se a elite decidisse, não era Bolsonaro que tava no poder, né? Não. Você acha que o Bolsonaro agrada a elite? Sim, quando ele começou a fazer o discurso da classe média, ele agradou a classe média. A elite que eu falo não é elite de grana só. Não é só o cara ricaço. É elite. Nós fazemos parte da elite. Ah, com certeza, né? Não, você pode ser parte da elite. O lance é que você tá, por exemplo, no topo da pirâmide de influência, de intelectualidade. Você tem acesso à informação, etc. É como eu tô falando. Nós, muitas vezes, a gente não se dá conta que as áreas periféricas de São Paulo, tem muita gente que não sabe nem que vai ter eleição esse ano. Você entendeu? Que não ligam também. Exatamente. É um problemáso. Porque nunca foi importante pra verdade deles. É que o problema é que, pra mim, parece que votar é uma piada cruel. Posso falar, cara? Isso é o retrato de um país falido, velho. Quando você... Brasil, né? Pois é, cara. O nome do país falido. Quando você fala assim, ah, vou votar pra quê? Não vai mudar nada. Aí, meu irmão, aí ferrou. Porque aí os caras vão continuar lá dando de braçada. Quem gosta desse discurso? Você acha que um Collor, você acha que um Renan Calheiros, ele gosta de jovens engajados falando de política? Ele gosta desse pensamento. Ah, política é tudo aí mesmo. Então, ah, vou votar no Bruno Covas, vai. Eu já sei o que vai dar. Você entendeu? Mas é que depois de, sei lá, 70 anos, a gente meio que perde as esperanças. Pô, louco, mas você já tá velho assim, meu? Eu tô jovem cheio, não é dia pra mudar. Mas eu, porra, meu pai, eu conheço meu pai. O que ele fala, ele não tá esperando meu pai. Acho que o único jeito de mudar é a Revolução Armada. Não. Ainda bem que você já comprou a espada. Já tem a espada.